E o Presença Ilustre, o Dr. Jean Gorenstein está aqui com a gente. Ele também participou durante muito tempo aqui, consultor da Jovem Pan. E aí ele está, agora ele é a Autoridade Máxima da Saúde em São Paulo. Ele está... Do principal estado. É o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo. É isso, Dr. Jean? É isso aí, Emílio. É um prazer poder voltar aqui depois de tanto tempo. Sim. Sempre trabalhando juntos com a Jovem Pan, especialmente com o programa Pânico em todas as atuações. Aqueles nossos programas de AIDS, de dengue, de zika, febre amarela, chikungunya, de gripe. Exatamente. Vocês sempre deixavam esse programa e os microfones totalmente abertos para a gente trazer as orientações para a população. Então, para mim, é uma honra muito grande pela história que eu tenho com vocês, com esse grupo de amigos e me sinto muito honrado de estar aqui. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Dr. Jean. É um pepino, né? É um pepino estar na gestão pública nesse momento, né? É complicado, né? Eu acho que é um desafio e foi realmente um desafio, principalmente porque vivenciei as duas ondas da pandemia. A primeira, que dias antes de eu assumir, ainda dava uma sensação de estabilização. Uma semana depois, nós estávamos com o pico da primeira onda. E agora, nessa segunda onda, que foi muito mais intensa e muito mais veloz. E à medida que ela é mais intensa e veloz, ela impactava muito mais a necessidade de você acolher as pessoas, seja em unidades de terapia intensiva. E quando a gente fala, não é só leitos de unidade de terapia intensiva, você tinha que ter respiradores, monitores, medicamentos e equipe médica. Então, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem. Então, tudo isso... Essa conta é muito difícil de fechar. Por exemplo, na Alemanha, agora, não tem pessoal. Pois é. Não tem enfermeiro. Tem profissional. Tem, meu amor. Tem o leito, tem o respirador, tem tudo, mas não tem o profissional. Então, é uma conta difícil de... Sem dúvida. Isso foi um grande, realmente, desafio. E, felizmente, por essa liderança do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, de acreditarem que nós temos, sim, que priorizar a vida, isso não era só na fala, no discurso, mas nas ações. Eu lembro que, uma semana depois de eu ter assumido, o governador virou para mim e falou, Jean, vai para Brasília, leve que nós temos lá uma vacina, que o Ministério já pode fazer, então, essa aquisição. Isso vai fazer com que a gente possa vacinar os brasileiros de uma forma muito mais rápida. E por várias vezes... A chinesa. A chinesa. E por que que está tudo encalhado agora? Então, vamos lá. Ninguém quer. Está encalhado. Vamos voltar para a história. Esses caras foram tudo na Pfizer. E aí, o que acabou acontecendo? Esses caras foram tudo na Janssen, na Pfizer. Janssen. 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 Só para você ter uma ideia, Emilio, a gente foi conseguir ter as vacinas disponíveis para o Programa Nacional de Humunização apenas em janeiro, quando, na verdade, ela disponível a partir de outubro. Portanto, fomos vacinar três meses depois. Isso teria tido um impacto muito importante, principalmente na vacinação daquelas pessoas que eram muito vulneráveis, com risco de desenvolver formas graves e fatais. Os velhos. Que eram os velhinhos. Que eu. Eu, por exemplo. Que eram os portadores de doenças clônicas. Eu fui o primeiro a tomar. E que foram aqueles que foram impactados pela vacina. Sim. E a vacina, felizmente, mostrou o que nós chamamos eficiência. Não é eficácia. E eficácia, a gente vê nos estudos. A eficiência, a gente vê na vida prática, no dia a dia. E a gente viu quanto essas pessoas deixaram de morrer frente à vacina, frente a essa proteção. Então, ao mesmo tempo que tinha um programa de vacinação muito robusto, muito consciente e, por outro lado, o preparo das estruturas de saúde, tanto no ponto de vista de UTI, enfermaria, de equipes médicas, medicações, tudo isso fez com que São Paulo tivesse um protagonismo muito diferente. Mas você sabe, doutor, eu acho que as pessoas não entenderam direito. É lógico, né? Ninguém nunca... A última pandemia foi em 1920. Ninguém lembra. Ninguém nem... Tem ninguém. Só o Temer. Eu não tava lá. Só o Temer. Eu e o Temer. Ele já tinha sempre... Eu e o Temer. E o Boris Calói. Eu, o Temer e o Boris. O Boris apresentava o jornal. E esse, o Carvalhosa. E o doutor Samidana também. O doutor Samidana também. Instituto Samidana. O velho Samidana. E o Boris Calói. Mas aí, o que acontece? Porque o que a gente fala aqui? Eu sou um cara da vacinação. Isso. Zé Gotinho. Eu sou um cara da vacinação, quero o booster agora, ter o booster, beleza. Eu sou da vacinação. Eu também faço tudo o que o médico mandou. Isso. Porque eu penso assim, eu falo, bom, eu vou fazer o que o médico mandou. O cara estudou. Vou lá resolver. Só que esse problema da vacina, porque todo mundo quando falou que tinha aquelas porcentagens, 98%, não sei o quê. O cara achava que ele tava livre da vacina. Que ele ia tomar a vacina e ia acabar todo o problema. O grande problema de você tomar a vacina é pra não zoar o sistema hospitalar. Porque o que acontece? Vou imaginar que todo mundo fala, ah, não vou tomar a vacina. O sistema fica cheio de doente, você tem um problema do coração, chega no hospital, ninguém te atende. Esse que é o pepino. É o atendimento médico. Para, Gordão. É o atendimento médico. É a gente não ter hospital pra ir. Qual é a importância da vacina? Todas as vacinas, a história da vacina, ela não vai impedir das pessoas adquirirem aquela enfermidade, independente de qual vírus seja. Por exemplo, o próprio vírus da gripe. O que ela tem como impacto é de proteger contra formas graves e fatais, portanto, morte. Esse é o objetivo. O que você passa a ter é uma redução dos sintomas daqueles que são os portadores. E mais do que isso, você diminui a quantidade, no caso da vacina pro coronavírus, você diminui a quantidade de vírus que esse indivíduo vai expelir. Então, além dele ter sintomas muito mais leves, a carga de vírus, a carga viral é menor, a transmissão é menor. Por isso, aliar a vacina com um programa em que a obrigatoriedade do uso de máscara se faça presente é absolutamente fundamental. Isso fez com que nós pudéssemos fazer as retomadas. Hoje temos eventos seguros, seja no esporte, seja na cultura, seja no entretenimento. E fazendo, então, com que as pessoas voltem no novo normal. Mas, doutor, a galera tá fazendo a parte dela, né? Tá. O povo tá usando máscara. Sim, se vacinou. Tem evento, tem uma festa, outra ali. Farofa da GQ. Tem um evento, tem outro negócio ali. Mas eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas tá fazendo a parte, a população ela tá... Eu não tenho dúvida disso, viu, Emílio? E eu digo mais, hoje o estado de São Paulo é o estado que mais vacina, não só no país, mas se São Paulo fosse um país ao invés de um estado, ele vacina mais do que a Alemanha, mais do que a Suécia, mais que a Inglaterra, mais que Israel, mais do que o Chile, mais do que os Estados Unidos. Ou seja, vacinamos mais. Temos um grande sistema de vacinação, com 645 municípios, nós temos mais de 5.500 pontos de vacinação, com vacinadores, com agulhas, mas nós precisávamos das pessoas sendo anuentes da importância da vacina. E o brasileiro, especialmente todos os nossos brasileiros de São Paulo, levantaram, arregaçaram a blusa e deram seus braços. Ô, doutor, eu queria saber do senhor a respeito do carnaval. Gordão negacionista, agora tomou porque vai pros Estados Unidos. Só por isso. É bom deixar claro aqui pro doutor. É bom deixar claro, não tem problema. Ele tá com uma vacina. Os Estados Unidos agora que ele vai passar lá. Vou fazer show. O doutor vai aplicar a dose mesmo. O doutor vai aplicar a terceira dose. Não vai não. Vai sim, não vai não. Vai sim, Gordão. Já tô imunizado. Já tô imunizado. Baixa a calça. A gente sabe que as pessoas que tomaram a vacina, tudo bem, eu também acho que tem que vacinar quem quer vacinar. Mas a gente sabe que não é garantia de pegar e de transmitir. Eu queria saber a opinião do senhor, sabendo disso, a gente sabe disso, isso é já sabido por todos. A opinião do senhor sobre o carnaval. Tendo em vista que na Europa e em outros países, tá havendo uma crescente novamente. A gente sabe que existe a Ômicron, não se sabe qual a letalidade ainda dela. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha sobre o carnaval. Porque a gente teve no começo da pandemia, todo mundo já sabendo que lá fora tava acontecendo esses casos e mesmo assim permitiram o carnaval aqui no Brasil inteiro. Muitas cidades estão cancelando e eu queria saber a opinião do senhor. O carnaval em São Paulo deve ocorrer. E se o senhor acha que... O que o senhor falou pro governador a respeito disso? É importante a gente lembrar que a própria pandemia, ela é analisada todos os dias. Sim. Hoje, por exemplo, quando a gente vai falar de carnaval, é uma festa que tá quase a três meses de distância. E lógico, no ponto de vista pandêmico, surgimento de novas variantes, a vacinação percentual de vacinação, seguramente vai ser algo para ser analisado lá pra frente. Mas se a gente der a ré e pensar nas festividades agora, do final do ano, o estado de São Paulo, ele não define que as cidades devam ou não fazer, seja o réveillon ou seja o carnaval. Ele não tem essa jurisdição. Mas a autonomia vira de cada um dos municípios nessa decisão. O que a gente viu que a maioria deles entendeu que, por nós precisarmos ainda, vacinamos muito, mas precisamos imunizar muito mais pessoas. E, dessa maneira, talvez fosse melhor postergar essas festas para um segundo momento. Agora, a minha preocupação, o que eu me preocupo, são as aglomerações que vão acontecer independente dos espaços públicos. Isso. Inclusive, as aglomerações que já estão acontecendo. Que já estão acontecendo. E as pessoas que estão se sentindo muito à vontade de retirar a máscara no momento de celebração, comemoração, comem, cantam, beijam, se abraçam. E aí a máscara, ela acaba sendo o artefato que não é usado. Então, o governo deixou para cada município, então, ficar livre. Portanto, nós apoiamos as atitudes dos municípios. Muito, e uma grande maioria deles, tem tomado a decisão de não realizar essas grandes aglomerações, entendendo que, frente à presença de uma variante, esse não é o momento. E outra questão. Nós fizemos, estamos em curso de uma extensão do nosso programa de vacinação, porque o que se observou, que apesar de a gente ter hoje mais de 80 milhões de doses da vacina ministrada na população, hoje nós temos 75% de toda a população acima de 12 anos com duas doses da vacina, portanto imunização completa, estamos com 95% da população adulta com as duas doses. Mas quando a gente vai olhar os faltosos, nós temos 3 milhões e 400 mil pessoas que não tomaram a sua segunda dose, e dessas, 2 milhões são jovens de 12 a 29 anos. Eles não estão tomando a segunda. Eles não voltaram para tomar a segunda dose, e essa é a nossa preocupação, porque eles não estão devidamente imunizados. Dessa forma, não estão protegidos. E tivemos ainda 6 milhões de pessoas que deveriam ter procurado o reforço, a terceira dose, e também não o fizeram. Então está faltando, molecada 12 anos não tomou a segunda, 3 milhões... Mas há controvérsia também de menor tomar, né? Calma, calma, pera lá. Tem o protocolo. O protocolo é o quê que a gente fala? Vacina. Vai lá, a vacina agora mudou para 4 meses. Isso. Eram 6 meses, foi para 5, agora é 4. Quem tomou há 4 meses, vai lá e toma a dose de reforço, que é o booster. Isso. Chama de buster. Buster. Molecada, de 12 anos, tomou a primeira e não tomou a segunda? Não foi. Então, de 12 até 29 anos, mas especialmente de 12 a 17, não voltaram, que é a grande maioria desse grupo, não voltaram para tomar essa segunda dose. Nós tivemos, inclusive, uma melhora muito importante. Há três semanas, nós tínhamos 5 milhões e 400 mil pessoas que não tomaram. Estamos com 2 milhões que conseguimos resgatar. Mas é importante, inclusive, que as pessoas que estejam nos ouvindo, que levem seus filhos, realmente não tomou a vacinação. Você que não tomou a sua segunda dose, que o faça exatamente prevenindo essas formas graves de doença. E o que se deve a esse não comparecimento para voltar e tomar outra dose? O que o senhor acha? Existem várias explicações. Primeiro, a gente sempre viu isso em outras vacinas, em outras campanhas de vacina, quando você tinha que dar duas doses. As pessoas, elas se sentem protegidas tendo tomado a vacina. Mas falam, não, são duas. E quando é três ainda, é pior ainda. Então, dessa maneira, já é natural que quando você tenha mais de uma dose, haja uma queda de procura para a segunda. Por outro lado, existem outras justificativas. Puta, eu estou sem tempo, eu vejo depois. Ah, eu senti um pouquinho de dor e febre, eu também não quero tomar. E assim, outras justificativas já vão acontecer. Na verdade, o maior justificativo que parece que o que a gente vê ao redor do mundo é que as pessoas não querem se vacinar por conta que ainda é algo experimental. Além de não ser garantia de nada, a gente vê muitas pessoas morrendo. Não é uma grande população que se vacina, mas tem gente morrendo por conta de vacina. E há um medo. Não é por outras questões. Negacionismo. Não é negacionismo e não é só essa questão que o senhor colocou. Muita gente tem medo de tomar vacina por ser algo ainda experimental que ainda não é eficaz 100%. Não é mais experimental. Deixa eu dizer uma coisa. Não é mais experimental. Elas deixaram de ser experimentais. Elas têm trabalhos e acompanhamentos científicos que dão exatamente essa eficácia tanto de segurança e mostra o quanto ela tem a sua capacidade de proteção. Por outro lado, ela já mostra na prática o quanto nós tivemos impacto na nossa epidemia. Só para ter uma ideia, hoje eu tenho internados nas nossas unidades de terapia intensiva 940 pessoas em todo o estado de São Paulo. No pico da segunda onda, nós chegamos a ter 13.150 pessoas internadas. Se eu somasse enfermaria e UTI, eu estava com 31 mil pessoas internadas. Hoje, somando as duas, eu chego a 2.000. Isso foi o que abriu o maio do ano passado. Agora, desse ano. Foi aquela de Manaus, né? Exatamente. Aquela cepa de Manaus. E aí, com isso, o impacto da vacinação foi muito importante. E isso reduziu, inclusive, uma das grandes preocupações, você estava falando de recursos humanos. O fato do primeiro grupo, além dos idosos e portadores de doenças crônicas, mas dos profissionais da saúde, fez com que nós pudéssemos proteger essa população tão importante no fronte. Que era exatamente essa que estava se infectando e, com isso, saiu uma equipe inteira. Todos, não só aquele que estava doente, mas todos no seu entorno para fazer as quarentenas ou os isolamentos. E, dessa maneira, hoje nós não temos isso porque as pessoas, felizmente, estão devidamente imunizadas frente à vacina que é segura, que é eficaz e tem essa proteção da vida real. O que hoje a gente tem visto na Europa é exatamente porque lá a adesão da vacina, ela é muito menor. Portugal não é não. Mas o grande problema, por exemplo, de Portugal, o grande problema de Portugal é que eles não tinham exigência da utilização da máscara. E esse foi o nosso diferencial. Então, se você está vacinado, precisa de máscara. Então, é contraditório. Vacinar e usar máscara são coisas que são absolutamente seguras. Mas, hoje, em Portugal, o que tem acontecido? Eles voltaram a exigir máscaras nos ambientes, mesmo internos e nos ambientes externos, independente de aglomeração ou não. E a obrigatoriedade da apresentação do comprovante vacinal para ingressos, inclusive, em restaurantes. A Europa inteira está assim. E, dessa maneira, eles têm essa situação atualizada e diferente daquilo que a gente viu algumas semanas. Portanto, São Paulo não mudou a sua estratégia. E é frente a isso que nós estamos avançando, podendo dizer que estamos com controle da pandemia. Isso não quer dizer que nós não tenhamos... Que acabou a pandemia, né? Vamos esperar, é. Vamos fazer break só da rede, né? A gente continua aqui na Panflix. O papo está muito bom. Nós estamos conversando aqui com ele, que manda. Ele que decide. Doutor Jean é o cara que sabe quantos tem no leite, quantos não tem no leite. Pede os dados aí, sabe que ele vai te dar. Espera aí, vamos fazer só um break rapidinho para a rede. A gente volta já, já na rede, mas continua aqui na Panflix. Sim, uma das coisas que eu não vi os gestores fazendo, e eu sei que você entrou no meio da pandemia, foi uma autocrítica. Por exemplo, São Paulo, a gente teve aqui na cidade de São Paulo um rodízio, meio que sem pé nem cabeça, entrou no ar por uma semana e depois voltou. As escolas foram fechadas no Brasil inteiro, mas principalmente em São Paulo, é um dos lugares que mais fechou escola no mundo por mais tempo. Você acha que o governo de São Paulo errou em alguma coisa? Porque é difícil. Eu vejo que os políticos não conseguem fazer uma autocrítica, mas eu tenho certeza que a gente deveria fechar escola por último e abrir primeiro, e não foi isso que aconteceu. A gente teve muitas outras atividades abertas, shoppings, por exemplo, academias, por exemplo, e escolas fechadas. Bom, primeira questão relacionada a rodízios que foram de governança municipal. Sim. Então, alguns municípios fizeram esse tipo de medida no sentido de acreditar que pudesse ser uma forma de você fazer o controle da circulação das pessoas, bem como com elas o próprio vírus. Essa é uma das questões. Então, não foi uma determinação do governo estadual. Segundo aspecto, as escolas foram consideradas como locais absolutamente seguros, em que tanto os profissionais foram imunizados de uma forma muito precoce, foram um dos grupos que nós tivemos interesse. Os primeiros, né? Exatamente. Não só foram os professores, mas todos os profissionais da área da educação, e aí a gente está falando o pessoal da limpeza, o BD, o administrativo, todo mundo tinha a obrigatoriedade de ser protegido, imunizado, assim como criar espaços seguros, tanto com a distribuição pelo governo do estado de São Paulo para as escolas estaduais, o fechil daquela máscara acrílica, máscaras que foram distribuídas, disponibilização de álcool gel, e também o fato de haver distanciamento entre as crianças com realização de turnos. O que houve, sim, num determinado momento, foi uma redução dessas aulas frente àquele nosso plano emergencial, em que nós estamos no pico da pandemia, dessa segunda onda, e que foram deixadas às escolas para uma população vulnerável. Quem são as populações vulneráveis? São aquelas que dependiam da escola por uma segurança alimentar, que elas precisavam lá se alimentar, que elas precisavam lá poder ter o seu recurso, porque senão iam morrer de fome. Então, é claro que nós resgatamos isso de uma forma também muito rápida, a distribuição das merendas para aquelas crianças que muitas vezes eram de escolas municipais e que não estavam nas escolas estaduais. Isso foi feito uma ampla rede de proteção social. Aliás, essa proteção social que fez com que o governo do estado de São Paulo recebesse só em doação pelo Comitê Solidário Empresarial, que foi liderado pelo governador João Dória, 1 bilhão e 100 milhões de reais em doações, em dinheiro, em serviço, em materiais médicos, sejam respiradores, sejam monitores. E com isso, nós conseguimos enfrentar a pandemia de uma forma muito lúcida e muito responsável. Vamos para o infectologista agora. Você que é um infectologista. Estou ligando o pessoal do sofá aqui, só um minutinho, desculpa, doutor. O pessoal do sofá? É, reforma no sofá para a dona Vera, que ele conhece muito bem o presente que eu dei. O José Sofá. Ele é um cara que reforma o sofá mais barato. Ah, você está reformando o sofá. Para minha mãe. Não, o dele comprou. Ele deu o dele comprado para a dona Vera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dona Vera. Dona Vera, gente fina. Opa, trabalhou lá na Emílio Ribas com ele. Sim. Vera para a Magalhães. Doutor, eu acho que você como médico, no começo da pandemia, como tinha pouca informação, todo mundo chutou e errou. Era uma hora que tinha que usar máscara, outra hora falava para não usar máscara. Até você aqui, né? Falou assim, ó, agora... Você lembra? Não sei se você recorda, falou assim, não precisa usar máscara porque a gente vai ainda... A máscara passa. E o tempo inteiro vai mudando essa informação. Depois a gente agora está com mais habilidade para lidar com a pandemia. Muita gente fala que quem já se infectou, quem já pegou o coronavírus, está mais imunizado. E isso é uma informação, uma discussão dos médicos. Você acha que existe reinfecção e quem pegou coronavírus está mais imunizado? Eu acho que assim, esse foi um vírus multifacetado. Todas as coisas que a gente procurou usar das outras infecções respiratórias, quando se falava de Covid, isso era diferente. Quando a gente vinha aqui falar em fevereiro, e aí usa máscara, não usa máscara... Ninguém sabia. A primeira questão que era a preocupação era o quanto a máscara tinha o seu papel de proteção. Até saiu um trabalho fantástico que foi feito no leste europeu, que mostrava que máscaras caseiras eram capazes de reduzir o impacto da transmissão do vírus. Então, isso era... Espera aí, a gente está voltando só um segundo, que a gente vai voltar para ele. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. O doutor Jean está aqui com a gente, secretário de saúde do governo do estado de São Paulo, e está falando aqui, evidentemente, sobre a pandemia que a gente está atravessando, graças a Deus, hoje, controlada, né? A gente tem um controle maior no Brasil inteiro dessa pandemia, mas a pandemia ainda não acabou. Então, a gente está falando sobre... Reinfecção, final de ano, tem lugar que vai ter, tem lugar com carnaval, que a gente não sabe. O que a gente sabe é que vocês... Dia 11 agora, ou seja, depois da manhã, já seria liberado o uso de máscaras ao ar. Por outro lado, ao ar livre. Na rua, tal. Não precisaria mais. Não precisaria mais. Voltou atrás. Ou seja, a gente vai ter que continuar usando por um período a máscara. E tem a questão do passaporte de vacina que vai ser implementado. O que acontece, o que passou a acontecer é que o próprio comitê científico fez, estabeleceu algumas metas que nós deveríamos ter na pandemia para atingir, para poder escalonar uma retirada segura das máscaras. E com isso, nós precisávamos ter uma redução continuada, mas tinham números específicos de número de casos, de internações, de mortes e do percentual da população vacinada, a população elegível acima de 12 anos que deveria estar vacinada. Então, para você ter uma ideia, para vacinação era 75%. Estamos hoje com 75%. 75% vacinado. Exatamente. Tinha conceitos de médias móveis, todas elas foram atingidas. Mas, de novo, o governador João Dória, recebendo esses dados que nós dizíamos que a segunda dose, naquele primeiro momento, eram 5 milhões e 400 mil pessoas, ele dizia, não, antes vamos vacinar e imunizar, porque são essas pessoas... É você que manda lá, Jean. É, você fala... O Dória, o Dória, o Dória escolhe a gravata. O Dória só escolhe a gravata. Só escolhe a gravata. O Dória está me amando. Isso, o Dória está me amando. Não, está terminando. Mas ele não terminou, ele não concluiu. Você que manda lá. Aí o que acontece, baseado nisso, se criou uma robustez da campanha de vacinação para que a gente pudesse atingir isso. Como disse, nós conseguimos melhorar praticamente em 2 milhões de pessoas que foram adequadamente imunizadas com as duas doses. O que não se contava era a presença de uma variante de atenção. Enquanto a Organização Mundial de Saúde, OMS, colocava como uma variante de preocupação... Por quê? Porque a maioria dos países, mais de 80% dos países, não tem um percentual de vacinação igual ao que se tem aqui em São Paulo. Então, dessa forma, eles conceituaram como preocupação e nós como atenção. E dessa forma, se achou prudente, então, rever essas informações, mantendo-se... Isso agora, você está falando da Omicron. Da Omicron. E com isso, nós mantivemos essa obrigatoriedade de uso de máscaras em todos os ambientes, sejam externos ou ambientes fechados. O protocolo é o quê? É vacinação. Todo mundo vai vacinar, 12 para cima, 12 para cima com o pai, né? Sim. Com o pai é o responsável, 12 para cima vacina. Quem já vacinou há mais de 4 meses pode tomar o reforço. Evitar aglomeração, uso de máscara... Álcool gel. E álcool gel. Mas tem o passaporte que eu quero saber como vai ser. Isso, o passaporte agora. O que nós temos feito é exatamente imunizar, imunizar mais, resgatar as pessoas. São Paulo antecipou essa dose de reforço, entendendo que frente à presença de uma nova variante e frente a trabalhos que foram realizados, que poderiam permitir essa terceira dose ou dose de reforço, principalmente sendo dada após 10 a 12 semanas. Portanto, a gente se utilizou de um trabalho científico bem considerado para o intervalo de 4 meses. E dessa forma, proteger ainda mais a população, especialmente todos aqueles acima de 18 anos. Hoje, nós temos uma grande discussão com a Agência Nacional de Vigilância, que é a necessidade de vacinar crianças de 3 a 11 anos. Isso já tem sido feito em vários países. De que idade, desculpa? China, 3 a 11 anos. Não, mas isso é só Israel, né? 3 a 11 anos. Israel e que mais? É muito controverso isso. Israel está fazendo, Malásia está fazendo, Filipinas está fazendo, China está fazendo, Chile também, com grande segurança. Essas vacinas têm segurança. E hoje, quando a gente fala de vacinas seguras, nós voltamos àquilo que nós tínhamos iniciado no programa, que é a Coronavac. A Coronavac é uma vacina extremamente segura e eficaz, principalmente nessa faixa etária. Ou seja, a chance de efeitos colaterais é praticamente nulo. Mas não tem o estudo, né? E eles têm os estudos, estudos que foram realizados nesses... Na Anvisa? Não, falar que não tem estudo, por isso que... Já foram apresentados esses estudos na Anvisa. Estão sendo reportados novos estudos acrescidos àqueles que já foram enviados, porque é importante que essa população seja vacinada. Só para você ter uma ideia, Emílio, de março do ano passado, no início da pandemia até hoje, nós tivemos mais de 2.500 crianças que morreram em decorrência de Covid. E dessa maneira, nós temos como obrigação proteger a todos. Ninguém pode ficar para trás. O doutor... Principalmente essa faixa etária. O doutor, o que me preocupa mais é o ciclo que a gente vive. Porque é um ciclo assim, tem uma nova variante, aí tem um desespero, aí começa um monte de informação nova, aí fecha, alguns países fecham ou ficam meia bomba, aí depois tem uma nova dose que vai suspender completamente os efeitos dessa nova variante. Esse ciclo a gente está vendo sendo quase infinito. Como é que o senhor vê aqui o final disso? Vai ter algum momento que a gente vai ter que falar, não, a gente vai ter que enfrentar isso aí, porque esse ciclo está ficando extremamente vicioso. A gente está nessa pandemia, toda hora tem uma nova variante, aí depois tem uma nova informação, aí depois tem uma nova dose. Como é que o senhor analisa isso como médico e gestor? Como vai ser o final disso? Tua pergunta é fundamental e importante. Por quê? Todas as vezes que a gente vai olhar a produção de novas cepas mutantes, essas variantes, por que elas acontecem? Porque em algum lugar do mundo esse vírus está circulando e muito. Quando ele circula muito entre uma pessoa e outra, ele tende a ganhar outras características que a gente chama geneticamente de mutação. E com isso, como nós vivemos num mundo globalizado, é natural que as pessoas estejam disseminando isso através de portos, de aeroportos e levando para outros lugares. Portanto, a primeira questão que nós temos que ter, a consciência, que assim como em 2009 nós tivemos o H1N1 que veio e veio para ficar, o Covid também veio, o coronavírus. Isso, vai virar uma... Veio para ficar. Por isso a imunização frequente e alguns cuidados que devem ser tomados. Segundo, nós temos, especialmente os países ricos, tem que ter uma ótica para os países pobres para vacinar. Isso me fez lembrar, em 2004, eu fui para um congresso em Bangkok, na Tailândia, para um evento de AIDS. Era um congresso de AIDS. Quem abriu esse evento era Nelson Mandela, Indira Gandhi e Kofi Annan, que na época era o presidente da ONU. E qual era o tema? Access for All. Era acesso para todos para a terapia de antirretroviral. Hoje, nós estamos com esse mesmo olhar. Os países pobres precisam de vacina. O continente africano, ele tem uma média de 6% de vacinação no continente. Alguns têm 1 a 2% de vacinação. Enquanto esses países não forem vacinados de forma real, ampla, serão grandes celeiros de produção de variantes. Porque é global, né? Com isso, teremos... Cara, viaja. Vai acabar no mundo inteiro. Eu queria falar da polêmica do passaporte de vacina. O que aconteceu? O Dória... E eu acho que, claro, você deve também... É o Jean que manda. O Dória só põe a gravar. Até o dia 15, se não tiver, a gente vai implementar o passaporte. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque os aeroportos são federais. E eu queria saber como vai funcionar. É só em aeroporto? Vai ser em restaurante? Como que vai ser essa medida? E se já está certo, que parece que sim, né? Essa questão é muito importante, porque assim é feito no mundo. Todos os países que têm como perfil e responsabilidade o controle da pandemia, para você ingressar, ou seja, chegar ali, ou até melhor, antes de entrar no avião, você obrigatoriamente tem que mostrar o seu teste de PCR realizado até 48 horas antes, o teste de antígeno e carteira de vacinação. Mas isso internacional ou nacional? Isso internacional. Para qualquer lugar que você vá, você tem isso. E isso era uma solicitação que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez aproximadamente uns 40 dias para o Ministério, para que fosse, então, feita uma obrigatoriedade desse tipo de cobrança para os pacientes que venham do exterior, sejam eles brasileiros ou sejam estrangeiros. Porque dessa forma você tem a possibilidade de garantir que não haja o risco de você trazer para cá pessoas contaminadas, especialmente com novas variantes. O que acabou acontecendo, nós enviamos agora, na data de ontem, pela manhã, um ofício ao Ministério da Saúde, reiterando essa importância, para que isso fosse iniciado de uma forma absolutamente imediata, já que portos e aeroportos são de jurisdição federal e não estadual. E nós temos, no estado de São Paulo, dois grandes aeroportos, um deles aqui na cidade de São Paulo, Guarulhos, em que recebemos aqui dois terços de todos os voos internacionais. E mais, o maior porto da América Latina. Então, dessa maneira, nós precisamos, sim, ter essa segurança para que São Paulo não seja a porteira de entrada de pessoas que não tomaram a vacina e com risco de trazer variantes. Por isso, essa é a importância. Hoje, felizmente, houve uma operação já mais robusta no aeroporto aqui em São Paulo. Mas está uma confusão lá, hein? Óbvio que eles vão precisar se reorganizar frente a isso. Foi o primeiro dia. Está um inferno. Mas isso é um aceno. Está o índice. Você me cancelou o voo da Suíça, Maritinho. Isso é um aceno de que as pessoas têm que respeitar o Brasil também, que aqui não é o parâmetro. Mas tem que fazer quarentena, né? Cinco dias, quarentena. Qual é a questão? Primeiro, a exigência de uma carteira vacinal já lá na sua origem. Se não tiver, não vai mudar a embarcada. Se não tiver carteira. Se não tiver carteira. Se não tiver carteira. Quando você vai fazer o cheque, o cara já pede. Mesmo se for brasileiro, voltando. Mesmo se for brasileiro. Porque, às vezes, o cara foi sem vacina. Por exemplo, Portugal aceita sem vacina. Estou te perguntando. Porque, imagina, o cara foi sem vacina. Portugal não pede vacina. Aí, o cara não consegue voltar para o Brasil. Se não conseguiu uma vacina lá. E aí, além disso, a obrigatoriedade de quarenta e oito horas da realização do PCR e o vinte e quatro horas do teste. Então, o cara tem que ir vacinado, porque senão ele não consegue voltar. Ele tem que vacinar, senão ele não volta. Então, dessa maneira, existe uma segurança, uma tranquilidade para que as pessoas estejam entrando aqui. Isso é bom para todos os comissários, para todos os passageiros que estão naquele voo, especialmente para o país. Suíça, agora? Para receber essas pessoas aqui. Suíça, agora... Não há suíços também. Temos essas dificuldades. Não são só vocês, tupinequins, que passam por isso. Suíça, agora, você faz o PCR. Você precisa ter a vacinação. Você entra na Suíça. Você vai embora. Dois dias depois, eles pedem outro PCR para você, amigão. Você acha que é o quê? Isso é feito, inclusive... Isso é protocolo. Isso é protocolo, pô. Só uma outra polêmica. Vai brigar com o doutor Jean? Ele que faz a lei, pô. Não, não foi ele que fez a vacina. Ele que faz a lei. Ele não tem culpa de nada. Ele quer brigar. Eu quero brigar, mas o lance é esse. Tipo, se precisa de PCR, precisa de quarentena, é porque a vacina não está funcionando. Não chegou nada. Vamos voltar a dizer, eu acho que é muito importante o que está sendo dito, porque quando a gente fala que a vacina, ela perde a sua eficácia porque ela promove casos, mesmo casos leves, todas as vacinas protegem de formas graves, internações moderadas a graves e morte. Mas existem estudos que dizem que não se sabe ainda se é porque essas variantes estão perdendo força e vai virar uma gripe daqui a pouco, seja homem com a delta, ou se é a vacina. Não se tem estudo. Na verdade, volto a dizer, isso é a grande questão que a vacina, ela tem essa proteção para formas moderadas, graves e mortes. Isso tem que estar muito claro. Mas isso a gente está vendo, né, doutor? Isso, nós estamos vendo. Nós estamos vendo, claro. Os números que eu acabei de passar diminuíram. Diminuíram sobre a maneira. Doutor, nós temos que entender que, em paralelo a isso, nós estamos abrindo, nós estamos voltando ao normal, nós nem sequer se encontrávamos aqui. Então, nós estamos aqui. Isso é uma consagração de que a vacina, ela tem essa característica de proteção e de controle da pandemia. Mas a gente sabe que formas leves podem acontecer, por isso a gente reforça a obrigatoriedade de máscara, por isso que a gente reforça a necessidade da vacinação, que, em conjunto, são armas fundamentais para que a gente possa proteger a nossa população de ser contaminada. Ô, doutor, então o carnaval está ainda em andamento. Ela está adiante, não é hora da gente discutir isso. Lembra que eu falei? Todos os dias nós olhamos as estatísticas epidemiológicas. Número de mortes, de internações, circulação de variantes. São Paulo tem um programa de rastreio dessas amostras muito rápida. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos, através de uma plataforma do Butantan, em conjunto com o próprio Instituto Adolfo Lutz, fazer mais de 9 mil sequenciamentos genéticos. Então eu pego uma amostra do aeroporto, que veio positiva, e já amplifico isso. No mesmo dia eu tenho resultado. Da mesma forma que isso é possível em qualquer um dos 645 municípios e estados. O Butantan precisa pedir o registro definitivo, né? Várias pediram, o Butantan não entendi por que demorou tanto. A China está trazendo novos documentos. Esses documentos estão sendo remetidos à Anvisa. Mas demorou, hein, doutor? É, mas houve um problema técnico na realização desses testes que nós chamamos de análise de anticorpos neutralizantes. E aí o tipo de teste não foi aceito pela Anvisa, precisou-se fazer uma retestagem. É por isso que houve esse delay. Então não foi culpa obrigatoriamente da instituição Butantan que teve toda a preocupação em trazer para as autoridades e para a população essa resposta rápida. Olha aí, Sam, você vai poder sair na Vaivai. Muito bem, está aqui o nosso querido doutor Jean. Fascista da Vaivai. O doutor Jean foi embaixador, né, doutor? Sim, do Trata Brasil, ainda sou. Embaixado do Brasil. Exatamente. Um instituto extremamente importante no controle de águas mananciais. E isso é algo extremamente importante para a gente prevenir doenças, especialmente diminuindo, além das vacinas, para a população de forma geral, principalmente pediátrica, mas a qualidade da água para essas crianças não morrerem. Então isso evita a morte infantil. Então com essa qualidade e segurança dos nossos mananciais e rios, foi possível diminuir a mortalidade. E aí a gente volta para o que tem sido feito aqui em São Paulo, no rio Pinheiros. Totalmente despoluído, mas ele foi despoluído não só no rio, mas em todas, foram mais de 190 quilômetros de canalizações que foram feitas em várias comunidades, que o esgoto era praticamente a céu aberto muitas das vezes, e que desembocavam nas águas do Pinheiros. Então isso mostra a prevenção e a qualidade na assistência à vida. É isso que é importante em todas as esferas da nossa sociedade. Puta, queria agradecer o doutor Jean. Sim, Corenstein. Exatamente. O doutor Jean, ele é secretário. Ele que faz a lei. Não acha que é o Dória, não? Ele que faz o não da gravata do Dória. Quem fecha e quem não fecha é com ele. O Dória só vai na coletiva. Só na coletiva. Isso quando é notícia boa, quando é ruim é outro. Quando é ruim ele vai. Ele manda o Jean. Ele manda o Jean. Quando é ruim vai o Jean. Quando é coitado do Dória, ele vai lá. Quando é bom ele vai, mas quando é ruim, coitado. Ele que põe a cara lá. Claro. Tenho. Então eu vou contar uma história. Deixa ele contar uma história. Eu vou contar uma história em um minutinho. Uma história curtinha. Uma história curtinha. Só para ter uma ideia, eu sempre quando escrevo as coisas nas reuniões, eu abaixava a cabeça e ficava escrevendo. Ele falava, poxa vida, vamos deixar ele que ele está psicografando. E a partir de então, eu passei a ser chamado como Fritz. Doutor Fritz. Aí o que aconteceu? Todas as vezes que eu tinha que discordar do governador, porque ele sempre ouviu muito a ciência. Sempre, sempre, sempre. Eu dizia assim, doutor, o governador, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por mim, Jean, não tem problema. Mas o Fritz mandou dizer para não fazer. Ele sempre cediu o Fritz. Então, eu acho que assim, quando ele fala, nós ouvimos e obedecemos a ciência, é verdade. Mesmo que ele discordasse, ele queria que nós dessemos justificativas. E todas as justificativas respaldaram um plano muito austero, sempre embasado na ciência, sempre embasado na orientação de epidemiologistas, infectologistas. E isso deu a liderança de São Paulo no controle da pandemia. Obrigado, viu, doutor. Doutor Jean conversou aqui com a gente. Agradecer mais uma vez a presença. Boa. Ele que está lá à frente da secretaria. Manda? Manda, manda, manda. Manda, manda. É isso, Zuzu. Zuzu. Pede para ele não fechar depois do...